Olá, o meu nome é André Kondo e vou contar para vocês uma história deste livro aqui. Uma história que se chama O Coelho da Lua. Lá, bem alto do céu, o sábio da lua olhou para a terra em busca de algo muito precioso. A generosidade. Esse tesouro só é encontrado nos corações mais bondosos. Mas então, como encontrá-lo se não é possível enxergar o que bate escondido e quietinho dentro do peito? Quando se perguntava isso, o sábio da lua encontrou em uma floresta um grupo de amigos ao redor de uma fogueira. Ficou animado, porque a generosidade é algo que os amigos sempre carregam. Mas quem dentre eles seria o mais generoso? O coelho? A raposa? Ou o macaco? Para descobrir, teve uma ideia tão brilhante quanto a lua naquela noite. Disfarçou-se de mendigo faminto e desceu para junto dos três amigos. Tremendo e com as mãos na barriga choramingou. Ai, 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 que fome! Que fome! Estou morrendo de fome! Por favor, alguém me daria um pouquinho de comida? Os três amigos disseram tristonhos. Ah, pobrezinho! Vamos ajudar! Já, já! Irá comer algo! E saíram os três pela floresta para encontrar comida. O primeiro a voltar foi o ágil macaco, cheio de frutas gostosas. Em seguida, chegou a raposa, que com sua esperteza deu um jeito de pescar um peixe bem saboroso. Por fim, voltou o coelho. De patinhas vazias, sem nada, nadinha. Muito triste, o felpudo bichinho lamentou. Desculpe, meu pobre senhor, quero muito ajudar, mas não consegui nada agora. De qualquer forma, consegui trocar por alimento a minha toca, que foi construída pelos meus queridos pais. Se puder esperar mais um pouquinho, o novo dono da minha antiga casa chegará aqui com a comida. Comovido, o falso mendigo abraçou o coelhinho, voltando à sua verdadeira forma. O sábio da lua, então, declarou. Meu bom coelho, você é a criatura mais generosa que já encontrei em toda a minha longa vida. Abrindo mão de seu próprio lar para me ajudar. Os amigos concordaram chorosos e foram abraçar o coelhinho também. Então, o sábio continuou. Como você não tem mais casa para morar, e por ser o mais generoso de todos, eu o levarei comigo até a lua, onde poderá viver com conforto, sem nunca mais precisar trabalhar. O coelho ficou muito feliz e aceitou o convite, mas não queria ficar sem fazer nada no céu. Lá do alto, ele poderia ver tudo aqui na terra. Por isso, pediu permissão para fazer bolinhos de arroz, recheados com feijão azuque, para todos os que tivessem fome no mundo. Assim foi feito. E nas noites mais claras, pode-se ver, na lua, O bondoso coelho preparando bolinhos de arroz aos que sonham com um prato de comida.